Música Pessoal aqui que eu falo, bem-vindos ao meu canal Bom Santos e Bojo, tô aqui pra gravar um vídeo Do novo trailer Que lançou de Vingadores Ultimato Tô muito ansioso pra esse trailer Não tem noção E Já vai deixando o seu like E já se inscreveu no canal, ok? E Bora logo pra Ver esse trailer que eu não aguento Mais esperar Bom galera, então Em 3, 2, 1 Play Gente, fã Realize I loved you Realize I loved you I know I said no more surprises But I was really hoping to pull off one last one The world has changed None of us can go back All we can do is our best And sometimes the best that we can do Is to start over I saw all these people die I saw all these people die But you I keep telling everybody they should move on Some do And not us Even if there's a small chance We owe this To everyone who's not in this room To try We will Whatever it takes Whatever it takes Whatever it takes Whatever it takes To be continued To be continued To be continued Eu gostei dessa. Eu fiquei todo arrepiado, cara. Sem noção, tô muito ansioso pra esse filme. Ninguém sabe o quanto. Quem fala que eu tô trilhões de vezes ansioso pra assistir esse filme, errou. Errou, tipo, é muito mais que isso. Tô muito ansiosa, sério. E... Então esse foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreva no canal pra você não perder nenhum vídeo. Então... É isso daí, galera. Valeu, falou.